Cadê você? Eu curto teu cheiro, cê dança gostoso e me agarra Cê tira minha roupa, cada vez mais louca Senti minha língua molhada Desce aí pra mim, bem gostosinho Ai se fizer certinho, eu te levo pro escurinho Ai desce aí pra mim, bem gostosinho Gosta quando eu te pego e te machuco com jeitinho Fica tranquilinha, seu sorriso é uma graça Senta no meu colo, fecha os olhos e me agarra Pra te relaxar, deixa eu te tocar Seu corpo pega fogo pra gente esquentar Me sente, eu tô crescendo e é pra gente se pegar Gosto quando cê gosta, vem pra me seduzir Quer tudo e mais um pouco e dança em cima de mim Cadê você? Ei, quero te ouvir Ei, então vem agora que eu quero te sentir Cadê você? Ei, quero te ouvir Ei, então vem agora que eu quero te Eu quero que eu quero, 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 quero... Desce aí pra mim, bem gostosinho Ai se fizer certinho, eu te levo pro escurinho Ainda é sair pra mim, bem gostosinho Gosta quando eu te pego e te machuco com jeitinho Fica tranquilinha, seu sorriso é uma graça Senta no meu colo, fecha os olhos e me agarra Pra te relaxar, deixa eu te tocar Seu corpo pega fogo pra gente esquentar Me sente, eu tô crescendo e é pra gente se pegar Gosto quando cê gosta, vem pra me seduzir Quer tudo e mais um pouco e dança em cima de mim Cadê você? Ei, quero te ouvir, ei Então vem agora que eu quero te sentir Cadê você? Ei, quero te ouvir, ei Então vem agora que eu quero te sentir Que eu quero te sentir